Como assim? Reza em lugar em nós Depois sem olhar pra trás Pegue pra ir embora Desta vez Diz que por razões astrais Que pelo meu tom de voz A outra pessoa E sumiu Você faz por merecer Diga o que quis dizer Com aquela história Eu, você Somos como água e sal Seja para mim ou mal Juntos outra vez Como assim? Somos o maior dos sóis E apesar de tanta luz O sol me atornou Quando as sóis Apesar de tão fatais Sinto que o destino Enquanto se não houve escolha Quis fugir Desde que você partiu O meu coração previu Que a minha volta Temporal Temporal A surpresa Assim se fez Quem diria Até que enfim Juntos outra vez Juntos Juntos Como eu me esperei Juntos Deu na aldeia da mundo Como assim? Somos o maior dos sóis E apesar de tanta luz Algo me atornou Mas não me amando As sóis Apesar de tão fatais Sinto que o destino Enquanto se não houve escolha Quis fugir Desde que você partiu O meu coração previu Que a minha volta Temporal Mas não me atornou Assim se fez Quem diria Até que enfim Juntos Outra vez Juntos Como eu me esperei Juntos Como eu me esperei Juntos 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 A minha mãe me traz quando a cor de carro A minha mãe me traz quando eu vou ficar aqui Eu sou uma mulher que não É um sol que me dá para mim Eu sou uma mulher que tem noção Mas também não é muito duro Eu sou uma mulher que tem noção Eu sou uma mulher que tem noção Eu sou uma mulher que tem noção